Esse é o casucu da dança, tá pro lado da cadeira E ser DJ malvado em Chico, e aí, e o Chico vai Começamos assim, yeah Você, 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 você Tamo em cima da subida, tamo em cima da subida Tamo em cima da subida, casucu da dança Tamo em cima da subida, tamo em cima da subida Casucu da dança, você, 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 você É assim, bora, que as o putas dançam Esse é pra tá lejada, esse é pra tá lejada Esse é pra que tu eras, esse é pra que tu eras Esse é pra que tu eras, esse é pra que tu eras Tá muito simples a subir, tá muito simples a subir É assim, bora, que as o putas dançam Dá música pra subir, dá música pra subir Esse é pra tá lejada, esse é pra que tu eras Esse é pra que tu eras, esse é pra que tu eras Foge de tocar na dança que não te pertence Agora tá sozinho na rota, tá se progonhado No win Isso é casucuta, isso é casucuta Isso é casucuta, tamo cê pra subir Tamo cê pra subir, tamo cê pra subir Casucuta dança, casucuta dança Casucuta dança, foi feita pra ti, não é mais pra ninguém Vamos embora Vamos embora Eu até vou parar um pouco pra te olhar Hey, tamo cê pra subir, tamo cê pra subir Casucuta dança, casucuta dança Até o puto Antônio que entrou todo bonito Da formato em que não dança Comeu três fratos, de repente começou a pular Casucuta dança, casucuta dança Casucuta dança, casucuta dança Esse puto Antônio dá um aleijão Disse que não ia demorar Agora ele é o que tá dando o show Yeah! Olha que adianto luta Ai, casucuta dança Esse pra subir Ai, esse pra subir Ai, esse pra subir Ai, esse pra subir Ai, casucuta dança Ai, tamo cê pra subir Ai, tamo cê pra subir Chate que andam que não pisem Tá nos outros Vai, gosta aí Eu tô de pisar Vai, tamo cê pra subir Vai, tamo cê pra subir Ai, casucuta dança Casucuta dança Casucuta dança He 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 A mulher do Couta Antônio Entrou pra festa Foi buscar o marido O marido não quis saber Olhou pra ganguita E sabe o que é que o tia Antônio disse Che, não te conheço Nunca te vi Você viva onde? Casucuta dança Vai, casucuta dança Che, casucuta dança Ai, casucuta dança Ai, casucuta dança Não demora muito tempo Tio Antonio lheu bastante se disse Tome olhar porque